Campinas cedia a quarta edição do Encontro do Interior de Guardas Municipais O evento voltado para os agentes municipais traz as mais recentes tecnologias e novidades voltadas para a segurança pública O encontro conta com a participação de GMs de mais de 30 cidades do estado de São Paulo e dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso O encontro de guardas tem como prerrogativa fortalecer as guardas municipais proporcionar um momento de troca de experiências, de debates, de temas que fazem parte da rotina das guardas municipais O encontro basicamente tem esse objetivo Tanto que são três dias de evento O primeiro dia mais dedicado às especializadas Romu das guardas municipais Em Campinas a nossa Romu tem um outro nome que é o GAE, o Grupo de Ações Especiais Temos também um dia dedicado às patrulhas Maria da Penha Então esse trabalho que as guardas municipais dedicam em seus municípios Aqui em Campinas a gente tem o programa Guarda Amigo da Mulher E o último dia, sexta-feira, é um dia dedicado à torneio de cães Nós temos estandes que trazem as novidades de equipamentos De outras situações que são importantes para as guardas municipais Equipamentos para viatura, equipamentos balísticos Então tem essa oportunidade também das guardas de poderem Nos estandes conhecerem o que a gente tem de melhor Ou o que o mercado oferece de melhor para a atuação das guardas municipais O quarto encontro do interior de guardas municipais Conta com algumas novidades Como esta que eu estou equipado aqui Uma câmera corporal que possui tecnologia de armazenamento em nuvem Primeiramente as câmeras fazem a gravação do turno em até 12 horas A partir de 12 horas Você também tem a opção de estender esse período Gravando apenas em modo intencional da câmera A câmera após ela gravar durante o turno do policial ou do guarda Ele consegue chegar na sua base Conectar a câmera na doca E por sua vez a doca faz a conexão com a internet E faz com que a imagem suba para a rede A diferença principal é que com essa câmera Com armazenamento em nuvem Você não necessita de infraestrutura no local do cliente Você simplesmente coloca uma doca Para fazer o carregamento e o upload das evidências E a câmera em si Ela tem todas as imagens e descarregam para a nuvem O comandante da guarda municipal de Rio Claro Rodrigo Servidoni e o GM da guarda municipal de Paulínia Leandro Leite que participaram do evento Falaram como o encontro é importante Para auxiliar nas atividades diárias das guardas É importante a gente ressaltar essa integração Entre as guardas municipais do estado de São Paulo Principalmente aqui focada no interior Porque a gente troca experiências A gente vivencia novas experiências Conhece novos equipamentos É muito legal Porque agrega na nossa categoria Os guardas municipais Eles têm cada vez mais evoluindo Buscando uma polícia mais de proximidade Comunitária E aqui a gente tem A gente consegue interagir com outros guardas E adquirir experiências De outras cidades Que funcionaram Que deram certo Que a gente possa levar para a nossa cidade Eu entendo que o encontro é importante Para a gente verificar as novas tecnologias Parte de armamento, monitoramento E outros tipos de equipamentos também E para a gente também trocar experiências Com outras guardas municipais Nós temos observado nos últimos anos Um crescimento muito grande das guardas municipais Em especial no estado de São Paulo Então esses eventos ajudam a fortalecer Esse crescimento das guardas Essa troca de experiências é muito importante Para que a gente possa melhorar o nosso trabalho Aprimorar o que tem sido feito Buscar bons exemplos em outras guardas Esse crescimento das guardas nos seus municípios É algo aí que não tem reversão Nós somos hoje uma agência de segurança pública Nos municípios imprescindível